E agora eu vou conversar com o Fabrício, responsável com a sua equipe E fazer esses drinks especiais aqui Que estão sendo oferecidos para os convidados, né? As pessoas que participaram dessa iniciativa beneficente do Hangar 150 Tudo bom, Fabrício? O Fabrício quer da F7, é uma coquetelaria, é isso? Isso, uma coquetelaria Todos os tipos de bebidas, frutas, várias bebidas alcoólicas Com três, com álcool, sem álcool E você atende qualquer tipo de evento? Qualquer tipo de evento, qualquer tipo de festa, evento Você vai no local e faz conforme o evento, isso? Conforme o número de pessoas, nós levamos toda a estrutura Uma estrutura menor para menos pessoas Se a festa for maior, nós levamos uma estrutura maior Uma equipe maior Um cardápio bem variado Que legal, porque aqui na região tem muita demanda E aí você tem toda a equipe de garçom também, tudo? Não, a equipe de garçom não É a equipe de barmans, né? Ah, né? Barmans que fazem todos os coquetéis Que são diversos sabores de coquetéis Eu já, sinceramente, experimentei um ontem morando com o gin Eu adorei, adorei Gratidão, gratidão Qual é o seu contato? É F7 Coquetelaria no Instagram E daí já nos dá, você já vai achar telefone e tudo F7 Ótimo, aqui ó F7, gente, está aqui Um abraço de sucesso Eu amei os drinks Obrigada Lina iniciativa de vocês estarem juntos nesse evento Colaborando com essa iniciativa bem eficiente, né? Gratidão de fazermos parte desse momento tão especial Que bacana, né? Vamos colaborar com o Rio Grande do Sul Isso é muito importante, né? Ainda mais nós como caúchos Nós caúchos queridos Que moram no nosso coração Legal, muito obrigada Deus te abençoe imensamente Você e toda a sua equipe Obrigada